E aí, meus amores! Então, minha sobrinha vai fazer dobradinha. Olha, ela já está cortando. É dobradinha, é bucho, né? Bucho de boi. É. E vai ser a dobradinha da hora. Aí eu já passei a minha faixa pra ela e meu avental, né, meus amores? Pra ela ficar a caráter. Hoje eu vou só ficar, só olhando ela fazer. Adilene, aqui você colocou o quê aqui? Pra ferventar água e vinagre. Ah, então tá bom. Aí, pessoal, eu já lavei o bucho. Agora eu vou, coloquei o óleo, vou colocar o alho. Pra dourar, né? Você já apresentou, não é? Já. Aí você lavou bem o alhadinho, né? Sim. Aí você vai botar colorau também? Tá. Aí vai depois ficar cozinhando, né, os temperos. Os temperos. Os temperos você vai colocar depois, né? Bom, agora você vai colocar? Colorau. Ah, tá. E o feijão branco já está nessa panela, que já está cozido. Ah, você vai colocar o feijão depois. Depois junto. Então agora eu vou colocar o bucho na panela. Por que chama dobradinha se é bucho, né? Bucho de boi. Pra ficar o nome mais bonito, né, Adilene? Bom, aí depois você vai colocar a sua água. Água. Aí você coloca a água e deixa combinar. Depois joga o tempero. Até amolecer bem, né? Até amolecer bem. Bem molinho. Meus amores, ela acabou de passar uma dica pra mim, que eu achei interessante. Ela falou colocar água gelada pra cozinhar mais rápido, né, Adilene? Aí fica mole mais rápido? Isso, cozinha mais rápido. Ó, essa dica eu não sabia, tá? Vivendo e aprendendo, né? Amei a dica, viu? Vamos ver se vai funcionar mesmo, hein? Tá ficando bonito já o prato, hein? Tá, tá ficando bonito. Agora é só fechar mesmo? Só fechar a panela. Só fechar a panela. E deixar cozinhar. Ah, tá bom. Então, sobrinha, o que você vai colocar agora? Colocar o temperinho. Coloquei uma cebola, coloquei um pimentão e dois tomates. Agora vai deixar cozinhar mais um pouquinho, né? Sim. Vai engrossar o caldinho. Eu vou pegar a salsinha e a cebolinha. Então tá bom. Então vamos fechar a panela. Ah, a salsinha vai tudo agora, né? Vai tudo agora. Aí tá junto a cebolinha e a salsinha? Sim. Ah, então tá bom. Parece que tá uma delícia. Parece não, tô certeza. O cheiro tá muito bom, né? Ai, tô salivando já. Aí agora, fechar a panela, né? Pra dar uma devidinha e tá pronto. Então agora, Nena, você vai colocar o feijão aí, tá? É. Feijão branco, né? Hum, o feijão ficou bem cozinhadinho, né? Mas, gente, pode colocar a linguiçinha e bacon também. Mas só que hoje eu não tenho. Hum, mas já tá bem bonito. Mas com a linguiçinha e bacon também, tinha muito bem, né? Nossa, com esse frigo eu tô fazendo agora em colatina, né? Hum, em muitas regiões estão fazendo frio. Nossa, esse é um prato bem... Vai esquentar bem. Nossa, que delícia. Amei. Eu nunca tinha feito assim. Sempre tinha feito puro. Muito bom. Hum. Bom, meus amores, agora a gente vai preparar pra gente experimentar, né? Pode pegar também. Aí, ó, pra nós experimentar juntas. Hum, peguei um arrozinho. Agora tá super quente. Hum. Hum. Vamos esperar esfriar um pouquinho. Então, vamos lá, vamos lá, Fih? Vamos. Vamos ver? Hum. 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 Hum, tá muito bom. Vamos lá. Mais um pouquinho, só pra ver. Hum. Hum. Que delícia. Uma delícia. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha que a minha sobrinha fez hoje pra nós, deliciosa, tá? Se vocês gostar, vocês dão like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E aperta o sininho aí, tá, pessoal? Tchau! Tchau! Tchau!